Hoje, no Brasil, é o mercado que mais demanda. Então, nós estamos, grande parte das posições que nós atuamos tem sido para empresas de tecnologia, contratando profissionais de tecnologia e cada vez mais a gente vê acelerando o volume de contratações para a área de cyber security. Marcelo, conta um pouquinho da search da Reacher, que é do grupo, e como é que vocês atuam e como é que a segurança cibernética está entrando nesse mundo, a atuação de vocês. Porque é muito interessante para quem assiste entender por que a search está aqui falando sobre segurança cibernética especificamente, quando ela não é uma empresa unicamente voltada para esse mercado. Nós somos um grupo composto por três empresas. A search, que é a fundadora, nasceu em 2007. Nós estamos indo para 14 anos de existência da empresa. Sempre tivemos a área de tecnologia como uma área core para a gente, seja com as empresas de tecnologia diretamente, seja fazendo posições de tecnologia para bancos, empresas de telecom, para indústria, para serviços e tudo mais. E desde 2016, nós começamos a ver que o mercado de recrutamento sofre uma transição completa e migrando para a tecnologia. A transformação digital chegou no RH de uma forma sem volta. A digitalização não é 100%, está muito mais ainda voltada para as empresas mais inovadoras ou as grandes empresas, mas isso tem acelerado muito rápido nesses últimos anos. E, com isso, nós montamos uma plataforma de recrutamento digital, que é que você consegue atrair profissionais de uma forma mais eficaz, conectado com diversos outros bancos de currículos, conectados com o trabalho conosco, da sua empresa, alinhado com o programa de contratação interna, para um programa de indicação interno, alinhado com redes sociais, trabalhando os mecanismos de fortalecimento do SEO para a Google. E, depois, com ferramentas de seleção digital, para que você não perca muito tempo fazendo o trabalho que hoje já é possível, fazer uma primeira triagem mais refinada para reduzir a quantidade de pessoas que você vai ter que falar. E toda a organização, a gestão do processo, integração com folha de pagamento, integração com on-board. Então, uma solução completa para você fazer todo o recrutamento. E temos ainda uma terceira empresa que faz parte do grupo, que é o DOM, que é uma ferramenta de avaliação comportamental e fit cultural. Então, com isso, a gente consegue ter avaliações técnicas do profissionais, avaliações comportamentais. A gente sabe que a máxima do contrata pelo técnico e demite pelo comportamental é vigente todos os dias, na realidade, de todas as empresas. Então, a gente busca muito ter esse aspecto comportamental para reduzir esse risco de uma contratação errada, que é muito caro. Contratar errado é caro demais. Então, se você puder fazer para reduzir esse custo, ajuda muito. Então, é nesse contexto que nós estamos inseridos. E o mundo de tecnologia sempre fez parte do nosso negócio, seja com a Search, seja agora com a Reacher, seja na aplicação das avaliações comportamentais. Hoje, no Brasil, é o mercado que mais demanda. Então, nós estamos, em grande parte das posições que nós atuamos, tem sido para empresas de tecnologia, contratando profissionais de tecnologia, e cada vez mais a gente vê acelerando o volume de contratações para a área de cyber security. O que antes era restrito para bancos e telecom, hoje está difundido para todos os tipos de empresa. Até pelo ocorrido recentemente com uma grande empresa de varejo de roupas, que deu um impacto muito grande, você vê uma correria enorme para outras empresas de varejo começarem a se proteger também para não ter mais impacto. E isso é uma preocupação com a LGPD, tem difundido para todo o mercado. Tchau, tchau, tchau.